Eu quero ouvir aqui os jogadores, afinal, é função do presidente da Câmara fazer essa contemporização, né? Mas ele tem razão? Nós não precisamos contemporizar, ele tem que jogar a real, ele tem razão? Então, assim, eu concordo quando ele diz que nem todos os brasileiros são golpistas, né? Quando fazer talvez uma generalização a dizer que todos os eleitores de um segmento, de um grupo, de um partido, são golpistas, eu também concordo com ele que não é demais. Mas agora, está muito claro que o Brasil está dividido em dois campos políticos, o campo do lulismo e o campo da direita, que eu posso dizer até o bolsonarismo, e foram as urnas que disseram isso, deixaram isso muito claro, aquele que votou no Lula, aquele que votou no Bolsonaro. Mas eu concordo com ele quando ele diz que não dá para a gente generalizar e dizer que todos os brasileiros e todos os eleitores, por exemplo, que um determinado político são golpistas. Marta? O Madeu, eu acho que ele erra somente quando ele fala que foi um ato isolado. Na minha visão, não foi um ato isolado. É claro que a maioria dos brasileiros, a grande maioria dos brasileiros, não são golpistas, não apoiaram aquilo que aconteceu, aquele vandalismo que aconteceu no 8 de janeiro. Mas eu acho que é errado ignorar que existe sim uma parcela da população que apoiou e muita gente que foi lá. É óbvio que não é a maioria dos brasileiros. Mas eu acho que ignorar essa parcela que tem ali e que, apesar daqueles que não estiveram presentes, mas estavam ali também nas redes sociais, apoiando, fomentando os mentores intelectuais, ignorar essa parcela da população é meio que mandar um recado para que eles fiquem impunes, para que aquilo ali passe de forma desapercebida, para que ninguém volte as atenções a isso. Então eu acho que é meio que passar o pano para o que aconteceu, que na minha visão foi muito grave. E eu acho que vai totalmente ao contrário do que o governo está tentando movimentar agora. A gente está vendo que vai acontecer esse ato, para relembrar tudo o que aconteceu no 8 de janeiro, para rememorar e para fomentar esse sentimento de que aquilo não pode ser passado o pano, não pode ser ignorado. Eu acho que a fala dele foi errada nesse sentido, dele dizer que foi um caso isolado. Eu não acho que foi um caso isolado e se a gente não ficar sempre relembrando o quanto foi grave, pode ser que aconteça novamente. Eu acho que é isso que não deve acontecer. Agora, na justiça, as punições estão acontecendo lá no Supremo e até França, no final do ano passado, o primeiro, início desse ano, o primeiro financiador dos atos já foi fisgado pela polícia. E mais virão, Amadeu. Há muitas ações a serem analisadas, ainda especialmente para os que financiaram a tentativa de golpe, porque sim, foi uma tentativa de golpe. E eu até entendo que determinados políticos tentem minimizar o clima, pautando uma pacificação nacional, mas não dá para minimizar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. As imagens, inclusive, a Rani acabou de mostrar lá da exposição que está acontecendo em Brasília, foi um ato muito grave. Há políticos que defendem até uma anistia a esses golpistas. Então, uma parte da sociedade brasileira, grupos pequenos, são sim golpistas. E não são apenas golpistas. Há uma parcela dos brasileiros que defende, inclusive, a ditadura militar. Muitos, com certeza, não sabem a gravidade do que foi a ditadura militar, não conhecem o regime, mas há uma parcela que é otimizada como massa de manobra por determinados grupos políticos que defende não apenas o golpe de Estado, a intervenção, mas uma ditadura de fato. Então, esse discurso do Arthur Lira é um discurso, ao meu ver, que não cabe. Ele erra, sim, ao sinalizar isso. Não ao apontar que não dá para generalizar, que realmente não dá. Mas que há uma parcela, assim, de brasileiros pequena que defende o golpe de Estado e sua assina. Ari. Madeira, eu acho a fala do presidente Arthur Lira muito problemática. Essa história de separar a joia do trigo cheira a excluir os mandantes, os articuladores, os políticos que insuflaram, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Me parece a avaliação que eu faço. O joio são os que estavam lá na linha de frente, aqueles lá que foram usados, a massa de manobra. E o trigo seriam pessoas detentoras de mandatos políticos, empresários financiadores, que não foram lá, mas foram, sim, participantes da tentativa ao financiar, ao insuflar, ao legitimar. Então, eu acho essa fala dele muito infeliz. E sem contar, quero acrescentar, Madeu, sem contar que foi um ato isolado, porque antes também, no dia 8 de janeiro, a gente já estava acompanhando esse clima de instabilidade no país, o quartel-general do exército estava sendo ocupado há muito tempo e nem as autoridades antes, e Lula já estava no poder e até o dia 8 também não retiraram as pessoas de lá. Havia também toda aquela movimentação nas redes sociais, então os sinais foram dados. Então, não foi um fato isolado e também não foi um fato só de um grupo. E, principalmente, esses que estavam por trás, esse que seria o trigo, os financiadores, esses, sim, são os que devem sentir o peso da lei, o peso do julgamento no STF. Porque, se ficar impune, vai dar abertura para episódios como esse. E essa fala que a gente mostrou do presidente da Câmara, Arthur Lira, a justiça seja feita, a gente mostrou um pedaço, mas ele, apesar de ter dito, que para mim também foi um erro, ter dito que esse caso foi isolado, ele falou também que merece a punição devida. E, Amadeu, só mais uma informação sobre o 8 de janeiro, que eu recebi aqui uma mensagem agora há pouco, o presidente Lula também já convidou todos os governadores do país para que eles façam presentes assim como eles fizeram depois do 8 de janeiro do ano passado, que a gente acompanhou aqui, toda aquela marcha dos governadores, movimento, na época, Tarcísio Gomes de Freitas veio à Brasília, mas o que eu também apurei é que os governadores que são mais próximos a Bolsonaro não vão vir à Brasília dessa vez, incluindo Tarcísio Gomes de Freitas. Infelizmente, infelizmente não irão, deveriam todos participar, porque são todos filhos da democracia, filhos do voto. Estão onde estão porque foram votados pelo povo por esse sistema que tentaram destruir no dia 8 de janeiro. Porque quando se tentou destruir a democracia, se tentou destruir o Supremo, se tentou destruir o Congresso e o Executivo também, inclusive eles, governadores, prefeitos, todos que têm voto popular. Será que é difícil entender isso? É difícil compreender isso? Mas vamos lá, Aniele, vamos falar. O Lula está aí aproveitando os últimos dias de folga, de recesso, é isso? É isso, Amadeu. Olha, ele posto, a gente estava esperando ele aqui no Palácio do Planalto hoje, havia toda a expectativa, passou o carro de ministro por aqui, ministra Marina Silva, mas não. A informação que a gente teve nas redes sociais, que a gente vai mostrar agora aí, olha, é o poste do presidente da República tomando um banho de mar em Restinga de Marambaia, que foi onde ele passou o Réveillon com sua família no litoral do Rio de Janeiro. Inclusive fez uma visita também a um povo quilombola, disse que é necessário escutar esse povo, né? Aproveitou também, fez a sua agenda política e disse que esse banho de mar aí é para ele ter energia, para recarregar as baterias, para visitar todos os estados do país. Eu já havia antecipado isso ontem aqui, que ele deve fazer essa visita às 27 unidades da Federação e inaugurando obra até julho deste ano. Mas, Amadeu, eu apurei agora há pouco com uma fonte aqui no Planalto, que na verdade Lula já está em Brasília. Olha... Só que ele postou essa foto aí na praia hoje. Talvez para confundir a gente, não sei, mas eu já recebi a informação que ele já está em Brasília, mais aqui no Palácio do Planalto, com a agenda oficial, só amanhã. Muito bem. Quer dizer, fez a foto, tal. Essa foto é parecida com aquela que ele fez na praia de luz correndo amarração, não é? Quando ele esteve aqui, Ari? Muito parecida, Amadeu. Acredito eu, né, Ranieri, que é do mesmo fotógrafo, o Ricardo Stuckert. Stuckert, é. Foi da Janja, ele colocou ali, ó. Não, isso... Não, mas foi a Janja que tirou a foto. Ari, Ari... Porque o Stuckert merece folga também, né, Ari? Ari, sim. Para dar o réveillon com o presidente. Ranieri, quase que eu apanho aqui, quando eu fui falar, eu e o Ari, fomos falar que era o Ricardo Stuckert, meu amigo, vieram aqui, Franci, Apoliana e Marta, com 100 pedaços de 200. Vocês são analfabetos? Vocês não estão vendo que ali é da Janja? Não, ele marcou, mas é a mulher da vida dele. Ele poderia ter marcado só dizendo, amo a Janja. Farol, vamos nos recolher, Farol. Dando crédito. Farol, nos recolhamos, pois. Sim, claro. Pois não. E só lembrando, Amadeu, que outra coisa que eu apurei agora há pouco aqui no Planalto, que hoje já está mais movimentado que ontem, é que Lula volta aí com a decisão.